Desde as primeiras horas da manhã, pelo menos 20 fiscais da Caesp estão rodando esta área para identificar possíveis ligações clandestinas de água. Ou seja, aquelas pessoas que fizeram o gato estão furtando água, estão fazendo captação indevida. Todos os ramares clandestinos eram desligados agora nesse momento. Todos que não estiverem inscrição, ou que estiverem dentro das normas da Caesp serão desligados automaticamente. Isso, a gente já está fazendo o estudo da área há algum tempo e mapeando, né? E planejando esta ação que vai acontecer hoje. Com o flagrante, qual é o próximo passo? Havendo o flagrante, aí a gente vai fazer a ocorrência policial e conduzir o processo criminal na delegacia e o processo administrativo na Caesp. O fato desse cano, dessa tubulação, estar exposto assim, já dá indício de que fizeram aqui uma... Saiu do padrão Caeso. Então praticamente, tudo indica que seja. Entendeu? E agora aqui vocês estão tentando... Tentando, tanto esse quanto o outro. Para ver se tem alguém aí para atender. Atender. Aí os moradores aqui, ó, utilizam desse cano de PVC, ligando no ramal da Caeso, põe esse registro de controle aqui para fazer a ligação grande aqui. Isso não pode, isso é crime. Isso não pode, é crime. A gente faz o teste no reagente, sabe? Aí a gente sabe se é água da Caeso ou não, porque com fruo ela fica dessa cor aqui. Ela fica rosa. E aí isso significa que... É da Caeso. Quem a gente está levando para a delegacia, ele é o responsável pela marmoraria. Não é o dono, mas como ele é o responsável, no momento ele que responde. Vamos dizer assim, tem um cargo de gerência. Isso, ele vai levar o fato, apresentar os fatos ao delegado e aguardar as providências legais. Pelo menos 60 terrenos devem ser vistoriados pela fiscalização. A operação, é bom lembrar, não tem hora para acabar.